Muito bem, agora eu quero dar uma dica muito legal. Na realidade, gente, é uma oportunidade imperdível. Eu falei com o Edson, que é o presidente da Compacta Print, se dava pra fazer mais um lote de máquinas com preços e condições especiais pra esse mês agora. Liguei pra ele, falei, Edson, procura tecido muito grande, as pessoas querem máquinas, querem oportunidades, e o presidente, o Edson, falou pra mim, olha, o Portioli, pode fazer, pode fazer. Então eu vou comunicar pra todo o Brasil que isso é maravilhoso, pois agora você também poderá ter uma legítima Compacta Print e você vai trabalhar em casa, produzindo e vendendo camisetas, azulejos, capinhas de celular. Gente, é uma infinidade de produtos que farão que você tenha muito sucesso o ano todo. A Bruna acabou de fazer uma camiseta agora, olha lá, já pode vender e colocar o dinheiro no bolso, isso é muito bom. Então, agora não tem mais desculpas. Com essas máquinas da Compacta Print, olha, a sua vida vai mudar, vai mudar pra melhor, ó, mas atenção, essa promoção que eu consegui pra você é por tempo limitado. Então, ligue agora, o telefone tá na tela, 0 operadora 11 3188 7000, 3188 7000, é fácil o telefone. Ou, acesse o site, anota aí, compactaprint.com.br e você vai adquirir a sua máquina em 12 vezes, sem entrada e sem juros, com um super desconto pra quem tá vendo o Domingo Legal agora. Ai, grátis, tem um kit especial de produtos pra você já sair faturando. Agora, deu ocupado, ligue novamente, porque a Compacta Print vai retornar a ligação pra você sem custo nenhum. Olha só que maravilha, é a sua oportunidade. Quer ver como a camiseta faz sucesso? Olha só, quem quer a camiseta? Imagine ser vendendo pra todo esse povão, vai faturar muito. Olha a camiseta aí! Então, ligue agora, Compacta Print. Quem tem, tá bem? Ligue! Aplausos